Música Você quer mais, Rafael? Só mais um O sangue corre na veia da gente O sangue corre na sua O sangue sangue da gente Depois de me obter O sangue corre na veia da gente O sangue corre na veia da gente O sangue corre na sua O sangue corre na veia da gente Música 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 Com o samba ninguém pode, não é? E o samba ninguém pode Eu veelito A vida é o almoço Música Bora sambar? Gente, muito obrigado Palmas pra vocês Obrigado Vai sambaramicão Vai乾�as Viva Boa hora, bicho! 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 A terra vai de ver embora A terra vai de ver embora A terra vai de verão, vida da galéia Uma hora vai chegar Onde vai ser bem de amor A impede não se apagora Se na vida não é pra o sabor Vai saber que é a sua hora Onde vai ser bem de amor A impede não se apagora Se na vida não é pra o sabor Vai saber que é a sua hora As vezes a felicidade demora pra chegar Aí, meu amigo, não pode fechar de sol na lua Aí, meu amigo, não pode correr, não Não pode vir a casa, não pode ficar de sol Só mais um tempo, pode fechar A chuva só vem quando os peitos molhar A vida precisa prender É que eu achar, minha poda inchar Nossa, meu amigo, não pode верar Essa cabeça só vem quando os peitos molhar Não tem programmas que fazer Não pode acreditar que somos dinheiro Que estamos na presença A dor inteira do ano É que nós ganhamos agressos Não tem um tempo, não tem um tempo Amém.